Vai MD, manda pra ela, meu filho é mielha Pega a mão, pega a mão, pega a mão, pega a mão quinta, briga, pata e losei é a doido quinta, irmã, cara o duma, que retou Look, chacote, kia, luma Mount woman, asked witch bila vinta, bila vinta, hands Now the of gentlemen Essa mesa que eu tô na direção será É mais simples sem você Você imagina Sua comida Porque essa bola não Gassa Se você menos tá por cima de mim Vai cavalar, vai cavalar Vai cavalar, vai cavalar Agora sem te encontrar Vai cavalar, vai cavalar 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 Agora sem te encontrar Vai cavalar, vai cavalar 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 Fala, fala, fica, fala, 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 fala Fala, 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 fica, fala, fala Vai, vai, né. Demanda pra ela, e eu pro ml é fala Pega, pega, pega a outra fita aí Você tá assim Pro palácio, su palácio, su palácio Pelo palácio, su palácio Pelo palácio, su palácio Pelo palácio, su palácio Pelo palácio, su palácio Mais simples que você imaginar Vai cavalar, vai cavalar 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 Agora sem te encontrar Vai cavalar, vai cavalar 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 Agora sem te encontrar Vai cavalar, vai cavalar Cavala vai cavala Tem uma nossa cavala Cavala vai cavala Cavala vai cavala Cavala vai cavala Cavala O abraço é me tentar